E no dia estopado, às 5h05 da tarde. Meu horário até 5. Estou aqui só para ver se o Bradesco consegue tirar esse cara do 550, raspar e vir buscar o cara a 378. Então o preço dele é 380. Vendidaço aí com o Bradesco. Ideal. Cadê ideal? Ideal. Ideal fez o que quis hoje. Está virando um player forte. Ideal. Beleza. 150 pontos. Quem pegou está de parabéns. Vendedores continuam abatendo no preço. Chegou a hora final do Bradesco. O Bradesco tentando mandar o preço para baixo. Olha que batida. Bradesco, XP, Ideal, BTG. Bradescão vai conseguir sair no 0x0. Ainda vai conseguir lucrar. Se abrir liquidez para baixo, ele derruba a review app e vem buscar aqui. Ele já está abrindo spread aqui embaixo. O 500. É o salve final do Bradesco. Vamos ver se ele consegue. Ele tem que tirar o cara do 550. Bradescão 20 mil contratos. Não consegue. Já deu 200 pontos na nossa operação. Pode ancorar aqui e subir. Já vem buscar esses caras aqui em cima. Itaú não quer deixar. BGC, Merril. Pode acumular e subir. Nem sempre eles conseguem o que querem.